Muitas pessoas se queixam em nossos dias de sacerdotes, ministros, servos e servas de Deus que ministram a palavra do Senhor, mas que são enganadores, que são mentirosos, que são trapaceiros. Há muitas pessoas até envolvidas com o crime, que se dizem pastores e pastoras, que se dizem cristãos evangélicos. Será que essas pessoas ficarão impunes ou será que há juízo para elas? A resposta está em Malaquias capítulo 2, então assista esse vídeo até o final. E confira. Antes de continuar, eu gostaria de convidar você a inscrever-se no canal clicando no botão aqui embaixo. Clique no sininho para ativar as notificações. Daí toda vez que eu publicar algo novo, você vai receber a notificação. E não esqueça de deixar aquele super like que fortalece muito o canal, nos ajuda na divulgação. Amém? Então vamos lá. No capítulo 2 de Malaquias, o Senhor Deus continua a advertência que Ele começou no capítulo 1. Então se você não assistiu ainda o capítulo 1, volta lá e assiste. Aqui na primeira parte do versículo 1 ao versículo 4, nós vemos que o Senhor continua repreendendo os sacerdotes que desonram o seu nome, que desonram a Deus. E Ele diz, versículo 2. Vemos que o Senhor não impõe arrependimento. Ele sempre nos dá uma escolha. Ele começa o versículo dizendo, Se vocês não me derem ouvidos e não dispuserem a honrar meu nome. Sempre teremos a escolha de obedecer a Deus ou não. Se você e eu, quando ouvirmos a voz, o chamado ao arrependimento, a endurecermos nossos corações, nós precisamos estar cientes de que as consequências virão. Escolhas têm consequências e a distância de Deus, ela sempre atrairá muitas dores às nossas vidas. Longe de Deus, deixamos de ser um instrumento de bênção e passamos a ser instrumento de maldição. Perceba que aos sacerdotes o Senhor Deus diz, Olha, a bênção que vocês ministram eu tornei maldição. Nós somos bênção porque Deus é conosco. Enquanto o Senhor Deus é sobre a nossa vida, nós somos bênção. Nossas palavras são bênção. Nossas mãos são bênção. Todo o nosso corpo, tudo o que nós fazemos e somos, é instrumento de bênção. Mas se o Senhor não estiver conosco, nossos frutos são pouquíssimos, são muito escassos, são raros. Por isso que o que nós vemos na humanidade em abundância é maldade e não bondade. Na segunda parte do capítulo, do versículo 5 ao versículo 7, nós vemos o exemplo do bom sacerdote. O versículo 7 diz o seguinte, Ou seja, é função e obrigação dos que ministram em nome do Senhor conhecer bem a sua palavra e ensiná-la de maneira sabia e bem-intencionada. Se alguém se dispõe a ministrar a palavra do Senhor, a ensinar, é preciso que essa pessoa se disponha também a conhecer a palavra do Senhor. Muitas aberrações têm sido ditas em nome de Deus. Muitas pessoas têm ensinado coisas que não estão na palavra de Deus. E a maioria delas é porque essas pessoas não conhecem a palavra de Deus. Elas não se dedicaram a estudar, a conhecer as Escrituras. Elas falam apenas daquilo que vem à cabeça delas ou do que elas acham. Elas não se aprofundam no texto. Daí, as pessoas que fazem isso conduzem muitas outras pessoas ao erro. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele diz que Timóteo deve guardar bem a palavra do Senhor. Deve ensinar a palavra do Senhor e se fortalecer nela. E no capítulo 7 de Esdras, uma escritura que me inspira muito é o fato de que Esdras decidiu conhecer, viver e ensinar a palavra do Senhor. Então, as pessoas que ministram a palavra de Deus, que representam a Deus nesta função, elas precisam conhecer bem a palavra do Senhor e vivê-la. A maior motivação de quem ensina a palavra de Deus deve ser a aproximação, deve ser gerar a aproximação entre os seus ouvintes e a pessoa de Jesus. Enquanto eu ministro aqui, o meu maior interesse é que você conheça a Deus. O meu maior desejo é que você seja aproximado dEle, que você o conheça mais, que você tenha mais intimidade com o Senhor. Porque enquanto eu ministro, eu sinto que eu estou sendo ainda mais aproximado dEle. Essa deve ser a verdadeira motivação de quem ensina a palavra do Senhor. Nos versículos de 8 a 12, nós vemos que ele fala sobre a responsabilidade do sacerdote no ensino. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Versículo 9. Mas são parciais quando ensinam a lei. Há duas coisas aqui. Quem ensina a palavra de Deus de maneira errada conduz seus ouvintes ao erro. Precisamos estar atentos às palavras e à vida dos que ministram a palavra de Deus sobre a nossa vida. Eu não estou me referindo a ser perfeito, porque ninguém é perfeito. Eu não sou, você não é, não há quem seja. Eu me refiro à sinceridade em servir ao Senhor. A pessoa que lidera, que ministra sobre a sua vida, ela precisa demonstrar que ama a Deus e que a principal motivação dela é servir a Deus e ser um canal de bênção e aproximação entre você e o Senhor. Muitas pessoas ensinam muitas coisas erradas e quando nós aprendemos errado, nós praticamos errado. Se você é novo convertido, nova convertida, eu aconselho você a estudar a palavra do Senhor dedicadamente. Compare o que está sendo dito no altar com o que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus é infalível e o Senhor Deus sonda a sinceridade do nosso coração. No versículo 11 ele diz o seguinte, Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. O problema do julgo desigual. Israel sempre teve problemas nisso. O Senhor Deus disse que o judeu deveria casar com o judeu e que o cristão deve casar com o cristão. Mas muitos crentes estão desprezando esse mandamento e se dizem chamados para casar com pessoas descrentes e, enfim, acabam incorrendo no erro do julgo desigual. Se você não casou ainda, não cometa esse erro. Case com pessoas que temem a Deus assim como você. De preferência que sejam da mesma denominação, porque muitas vezes você, tipo, é batista, vai casar com um assembleano e aí vai dar muito choque de doutrinário. Embora vocês acreditem no mesmo Deus, mas as diferenças teológicas podem gerar muito atrito, muito conflito, a não ser que vocês sejam crentes maduros e saibam lidar com isso. A questão do casamento, para ele ter sucesso, um princípio fundamental é que não haja julgo desigual. Que não haja, se você quiser ser feliz no seu casamento, dê esse primeiro passo. Não permita que o julgo desigual faça parte da sua vida. Case com o crente. Muitos cristãos acham que isso é algo sem importância, mas aí você precisa ter em mente que a sua vida está... é sua vida. O meu posicionamento em relação à palavra de Deus é praticar todos os princípios que ela me ensina. Então, quando eu fui casar, esse princípio eu observei muito bem. Carol, minha esposa, é uma bênção e hoje nós somos felizes demais do nosso casamento. Temos o nosso filho, Nicholas, exatamente porque entre nós não existe julgo desigual. Eu e Carol temos a mesma forma de pensar com relação a Deus, à vida, ao ministério, ao trabalho. Nós somos muito cúmplices em tudo que nós fazemos, então nós desfrutamos de muita paz no nosso casamento e muito crescimento, exatamente porque nós não temos julgo desigual. O poder de uma família está no seu poder de unidade para servir ao Senhor. Se sua família começar de maneira unida, sem julgo desigual, tenha certeza que você vai ser muito feliz no seu casamento. Na parte final de Malaquias capítulo 2, ele faz uma advertência contra o adultério. No versículo 13, ele diz Porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Por quê? Pergunta no versículo 14. Porque você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Versículo 16 Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. O adúltero afasta longe de si o favor do Senhor. Muitas pessoas, muitos cristãos casados estão cometendo adultério, até mesmo com pessoas da própria igreja, cometendo um sacrilégio, uma profanação terrível, porque o corpo deles é do Senhor. Não honrando a fidelidade do casamento, promovendo o adultério, elas estão jogando para longe de si o favor do Senhor. Deus odeia o divórcio. O Senhor Deus nos fez para ser casados. O desejo dele é que nós morramos ou vivamos sempre com a mesma pessoa. É claro que nesse tema existem algumas exceções. Quando você olha para Deus, para o amor que ele tem pelo ser humano, você sabe que ali ele dá a sua permissão para que o divórcio aconteça. Como, por exemplo, em casos de violência doméstica, em casos em que a vida do cônjuge está por um fio, o cônjuge está sofrendo risco de morte. Enfim, nós precisamos ter essa sensibilidade de saber que o Senhor Deus tem suas exceções nesse caso. Amém? Eu quero orar com você. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus, por sua palavra, por essa ministração de Malaquias capítulo 2. Nós oramos que o Senhor nos ensine para que não haja em nós, Senhor, o erro, o engano, o desprezo pela sua palavra. Senhor, Jesus, nos dê sensibilidade para saber se as pessoas que ministram sobre a nossa vida estão fazendo a sua vontade. Nos dirija pelo caminho da verdade, meu Deus, e coloque no nosso caminho pessoas que sejam bênção. Coloque sobre a nossa vida ministros que sejam bênção, ministras que sejam bênção, para que tudo em nossa vida vá bem, em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se clicando no botão aqui embaixo. Clique no sininho para ativar as notificações. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista aos nossos outros vídeos. Me siga no Instagram. E até a próxima. Deus abençoe.